O que eu vou fazer para vocês promete que ela já é considerada pela crítica como uma das novas vozes da MPB maravilhosa. Eu vou confessar para vocês que ainda não ouvi, vou ouvir agora, mas eu adoro surpresa. Mas todo mundo diz que ela é bárbara. Vamos ouvir juntos? Bruna Caram, lindinha ela é! Já gostei, já gostei, já gostei. Agora se cantar como todo mundo disse, eu vou amar. Que linda! Bruna Caram! São sorrisos largos, largos, repletos de azuis. Os corações atentos, ventos do sul, são visões abertas, certas, despertas. Pra luz a emoção alerta que nos conduz. Sonhos, aventuras, juras, promessas, peças que um dia acontecerão. Você me daria a mão, todos esses versos soltos, dispersos do meu novo universo, serão palavras do coração. São os artifícios vícios, deixando de ser os velhos compromissos, pra esquecer. São pontos de vista, uma conquista comum, o mesmo pé na estrada de cada um. Sonhos, aventura, juras, promessas, destas que um dia acontecerão. Você me daria a mão, todos esses versos soltos, dispersos do meu novo universo. São sorrisos, largos, largos, refletos de azuis. Os corações atentos, corações atentos, ventos do sul, são visões abertas, certas, despertas. Pra luz a emoção alerta que nos conduz. Sonhos, aventuras, juras, promessas, peças que um dia acontecerão. Você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos do meu novo universo, serão palavras do coração. São os artifícios vícios, deixando de ser os velhos compromissos, pra esquecer. São pontos de vista, uma conquista comum, o mesmo pé na estrada. De cada um, sonhos, aventuras, juras, promessas, destas que um dia acontecerão. Você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos do meu novo universo, serão palavras do coração. 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 Amigo, amigo. Sortudo, né? Gracinha, um amorzinho.